Olá, Davi Frossar falando por aqui. Hoje eu queria conversar com vocês sobre 3 dicas para uma boa higiene bucal. Bom, a primeira dica que você já sabe, escove os dentes todos os dias. Porém, você deve escovar os dentes com atenção. Não adianta você fazer a sua escovação sem atenção, pensando em outras coisas, outros assuntos e não escovar o dente da forma correta. Portanto, se você, antes de dormir, fizer uma boa escovação dos dentes, escovando todas as áreas dos dentes, já é um grande ganho na sua higienização. E como você deve fazer isso? Você deve escovar os seus dentes não só na parte externa, mas também na parte interna, ou seja, na parte mais próxima da sua língua ou mais próxima do céu da boca. E a escovação deve ser feita de forma circular, ou seja, vindo de cima pra baixo, com movimentos rítmicos e suaves, sem machucar a sua gengiva. Em cada região, ou seja, na região direita, na região esquerda, na região da frente, você deve demorar pelo menos 30 segundos para poder fazer a sua escovação da forma correta. Então, com movimentos rítmicos e suaves, vindo de cima pra baixo, para você ter uma boa higienização da região. A segunda dica, também é conhecida demais com vocês, que é o uso do fio dental. Nós sabemos que poucas pessoas usam pela sua dificuldade em usar todos os dias e todas as horas. Portanto, se você puder usar à noite, antes de dormir, o fio dental de forma correta e com consciência de fazer o uso em todos os dentes, já também melhora muito a saúde da sua gengiva. E como deve ser feito? O fio dental ainda deve ser usado em todos os dentes, ou seja, você deve usar ele entre cada dente, tá? E indo em direção à sua gengiva, sem forçar a gengiva para não machucar. Com isso, você vai eliminar o resto alimentado, a placa dental que fica nessa região, que a escova não consegue alcançar sozinha. Então, use à noite, com consciência, para você conseguir limpar todos os seus dentes e ter uma boa saúde oral. A terceira dica que eu queria conversar com vocês é a respeito de uma estrutura que está na nossa boca, mas que quase ninguém escova, que é escovar a língua. A língua também entra em contato com os alimentos e os alimentos também podem ficar presos na língua, ou seja, pode causar um mau hálito, se não for realizada uma boa higienização. Portanto, ao final da sua escovação, você deve vir com a sua escova, vindo lá de trás para frente, escovando a sua língua e removendo esses restos alimentares que podem ficar impregnados nela. Com isso, você além de ter uma boa higiene oral, você vai melhorar também o seu hálito, tendo um hálito mais saudável. Então, essas foram as três dicas de como ter uma boa higiene oral. Obviamente são dicas básicas, mas que podem ser implementadas no seu dia a dia hoje mesmo. Faça o gosto delas e melhore muito a sua higiene oral. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para a gente, que é muito importante.